Tu vai escrevendo, daqui a pouco tu vê, já escreveu linha pra caraca Natan, deixa eu te falar uma coisa A gente, na verdade, quando você diz assim Ai, porque eu tava lá sem fazer nada A gente, na verdade, nunca tá sem fazer nada A gente tá pensando, entendeu? Quando você acha que você tá Tô no morrocio, tô pensando no nada Não, esse pensar em nada não existe Sempre você tá trabalhando Então, eu acho que isso, no final das contas Até essa pausa desse que você disse Ah, não estou pensando em nada Na verdade, você tá, tipo, subsidiando Ali a tua mente Pra fazer a produção mais tarde E, bem bacana Bem bacana, bem cabruno Vai ter também, e desafio aí, não vai? Bom, vai ou não vai, rapaziada? Bora Eles já se desafiam, eles escrevem juntos Já pega, deixa então Então pede pra eles cantarem, vai, é contigo Olha só, ele Lá no sarau dos dias das crianças Ele mostrou lá o talento dele Tipo assim, provocando as pessoas Primeira apresentação dele foi lá Primeira apresentação do Natan Bacana, bacana E aí a nossa intenção é justamente essa Que sejam portas abertas pra quem quiser realmente mostrar o seu talento Mostrar, na verdade, aquilo que acha que produziu e quer, enfim Repartir e compartilhar, né? E você, na sua provocação Você ia lá, perguntava uma palavrinha pra pessoa E a pessoa assim Vou escolher uma palavra bem cabeluda Que é pra ele, tipo É... Pra ele dar um nó Se descabelar É, pra ele se descabelar Que nada, gente A gente pensava-se numa coisa E ele ia lá Mandava, versava bem Então vamos lá A gente quer ouvir um pouquinho disso O Bruno, eu estava reparando Quando você começou a falar com o Fluminense Você...